Bem menininha, fazendo a unha Isso é rosê né amor, pra gente comemorar né Champagne, com a música das burras Sobre as folhas da champanhe que você bebe E bairro pelo ombro de sua montanha de neve Eu sou o primeiro, eu sou as neves, eu sou mais eu No mesmo modo como é verdadeiro de amor E daí? E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te quero e pronto Tchau Safi Lambert no filme Subway É? É Eu não sei se vocês sabem Mas a Lan, ela fez o DVD do Felipe Araújo E aí ela bomba Eu amo Felipe Araújo Eu amo, amo muito Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom Eu tô ali Vai passar Aqui ó E vai na fé Posta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom Eu acertei Eu não mereço Acabou Não tem mais nenhuma menina Não, fala sério Eu não sei que eu tomei um arroz Sacanagem, eu vou lá e marco ela Ela não me marca, cara Ela só reposta Eu quase repostei o que eu já tinha postado